Um corpo foi encontrado por populares na manhã desta quarta-feira, dia 15, no Rio Caçador, nas proximidades da sede dos reservistas Duque de Caxias. Vestindo uma jaqueta preta e calça verde, ainda não havia informações a respeito da identidade do homem, que aparentava ter entre 40 e 50 anos. Os bombeiros voluntários retiraram o corpo do rio e o Instituto Médico Legal fez o transporte. As causas da morte também ainda não foram identificadas.